Meu nome é Fernanda Corrêa, sou aluna do curso de agronomia do Instituto Federal Goiânia Campos do Urutaí e vou apresentar o trabalho Pré-Melhoramento do Feijão Comum Facelos Vulgais para a disciplina de melhoramento de plantas para o professor Milton Luiz Apaz Lima. Introdução, história, origem e distribuição botânica. O gênero Facelos Vulgais compreende mais de 30 espécies, sendo que 5 delas foram domesticadas. E a espécie mais cultivada, ocupando aproximadamente 85 por área, da área total de cultivo das espécies de Facelos, é o Facelos Vulgais, feijão comum. A diversidade interespécífica em feijoeiro é subdividida em germoplasma primário, germoplasma secundário, germoplasma terciário e germoplasma quaternato. Recentemente, estudos demonstraram que o fluxo de gênero entre o polo domesticado e o silvestre do feijoeiro pode levar a uma significativa introgressão de alelos do polo gênico silvestre no polo gênico domesticado feijoeiro. Embora essa leguminosa seja uma espécie de autofecundação, o fluxo de gênero das populações domesticadas na direção das populações de feijoeiro silvestre pode ser até 3 vezes mais do que na direção oposta. O polo gênico do feijoeiro comum domesticado não apresenta resistência a carojos. Entretanto, existem alguns acessos de feijoeiro silvestre que contém uma proteína denominada arcelina que pertence à família das pitoemaglutin inibidores de amilase que conferem tolerância a alguns tipos de carojos. A espécie facial dos lugares sofreu expressivas modificações em suas características durante o processo de domesticação. E os cultivares atuais apresentam menor número de flores, vagens e sementes, consequência da menor propagação de flores que atinge a maturação em relação aos tipos silvestres. Além dessas características, as cultivares modernas apresentam as seguintes diferenças com relação às formas silvestres. Crescimento mais restrito e forma mais compacta das plantas, tornando-as mais baixas e mais eretas. Folhas maiores, caule mais robusto, flores e sementes de vagens maiores, menor número de sementes por vagens, sementes com maior permeabilidade à água, supressão do mecanismo de dispersão de sementes, diminuição do conteúdo de fibra nas vagens, grande número de cores nas vagens e ocorrência de neutralidade ao forte período. Os feijoeiros silvestres cruzam facilmente com as modernas cultivares de facelos vulgais, produzindo gerações F1 e F2 férteis, indicando que as formas silvestres, as cultivadas, pertencem à mesma espécie e que não emergiu entre elas nenhum mecanismo reprodutivo. Durante o processo de domesticação, a seleção dos tipos morfológicos pelos antigos agricultores, aliada à ampla variação no ambiente de cultivo, no que se refere a fatores climáticos, sua utilidade de só doenças, pragas e diferentes sistemas de semeadura, levou a um aumento da variabilidade genética dos caracteres morfológicos. A maior parte dos estudos sobre os processos de domesticação e organização da variabilidade genética do feijoelho foi baseada em características morfológicas e em marcadores bioquímicos. No entanto, com a descoberta de marcadores moleculares ao nível do DNA, ocorreu um avanço considerável nesses estudos. Tabela 2 Produção de feijão nos 10 países maiores produtores do mundo em 2004. Os grãos de feijão comuns são importantes fontes proteicas na dieta humana de mais de 30 milhões de pessoas no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento de regiões tropicais e subtropicais. Possuem alto conteúdo protético, boa quantidade de carboidratos, fibras, oligosacareias e fitoquímicos, além de ser importante fontes de ferro, fósforo, magnésio, manganês e, em escala menor, zinco, cobre e cálcio. Mundialmente, 119 países produzem feijão, considerando todos os gêneros e espécies englobados nas estatísticas da FAO, sendo o feijoeiro comum a espécie mais cultivada entre os demais gêneros faceus. Segundo a FAO, a produção mundial de feijão situou-se em torno de 20 milhões de toneladas, ocupando uma área de 35 milhões de hectares. Apenas 10 países foram responsáveis por aproximadamente 70% da produção, sendo a Índia maior produtor responsável por 14,31% da produção mundial, seguido pelo Brasil, com 13,38%. Desenvolvimento Relação entre pré-melhoramento e melhoramento clássico. Um programa consistente de melhoramento de platas é aquele que, dentro de sua linha de pesquisa, valoriza tantas etapas de pré-melhoramento quanto as de melhoramento e pós-melhoramento, e que define da maneira quantitativa e equitativa os investimentos a serem realizados neste tripé de sustentação do programa. Normalmente, as etapas de melhoramento e de pós-melhoramento têm recebido mais atenção no desenvolvimento de cultivados. O objetivo da maioria dos programas de melhoramento é aumentar e garantir a estabilidade do rendimento a custo de produção que maximiza os retornos econômicos aos agricultores. A exigência do consumidor em qualidade comercial, nutricional, organolética e funcional vem fazendo com que essa área de pesquisa seja tratada com prioridade por alguns programas de melhoramento genéticos no mundo e no Brasil. O escurecimento dos grãos que ocorrem ativamente a partir da colheita influi na aceitação comercial no consumo do feijão, sendo esse processo irreversível e variável conforme as condições ambientais das cultivares utilizadas. Ferramentas e estratégias em pré-melhoramento O aumento do potencial produtivo das cultivares de feijoeiro comum tem sido gradual. Apesar da ampla variação existente na maioria dos caracteres, inclusive a produtividade de grãos, um dos principais motivos para esse baixo incremento no potencial produtivo tem sido exigência no mercado consumidor quanto ao tipo de grão, principalmente nas cultivares do grupo comercial carioca. Teoricamente, com os aumentos de cultivar diferentes conjuntos gênicos, mas o mestre sendo de origem deve contribuir para aumentar o ganho com a seleção. A estrutura de um programa de melhoramento genético para o feijoeiro comum deve ser basada na diversidade genética presente no germoplasma disponível, no conhecimento dos problemas de cada região produtora e daqueles que poderão adivinhar com o estabelecimento da cultura, nos diferentes sistemas de produção e épocas de plantio para atender a demanda dos produtores e dos consumidores por novos cultivados. Uso de marcadores moleculares no pré-melhoramento visando a resistência de doenças No desenvolvimento de uma cultivar resistente a uma determinada doença, um dos maiores obstáculos que o melhorista enfrenta é a variabilidade patogênica que seus algériens causais apresentam. Assim, entendendo essa variabilidade, consequência do melhoramento genético é de fundamental importância. Mancha angular do feijoeiro comum Pseudocercóspora griseola Aproximadamente duas décadas, a mancha angular do feijoeiro foi considerada uma doença de pouca importância econômica. Entretanto, nos últimos 20 anos, sua importância aumentou consideravelmente, tornando-se atualmente a principal doença da célula guminosa. Os métodos de controle incluem práticas culturais, controle químico e controle por meio de resistência genética. A variabilidade patogênica é conhecida desde 1951, quando o Brook, ao testar a resistência da mancha angular em germoplasma australiana, encontrou algumas evidências. Posteriormente, alguns autores têm desmontado a variabilidade patogênica desse fumo. Antraquinose do feijoeiro comum Coletotrum lidemotiana Antraquinose do feijoeiro comum é também considerada uma das maiores severas doenças dessa leguminosa, provavelmente devido à transmissão pelas sementes em cultivais suscetíveis. Pelas características dessa doença, cuja transmissão ocorre por meio de sementes, a forma mais importante, menos dispersa para o produtor e menos prejudicial no ambiente, é o uso de cultivar essa resistência. A resistência do feijoeiro comum Antraquinose é normalmente dominante e controlada por 1, 2, 3 ou 4 genes, comportando-se às vezes como complemento e às vezes como duplicado. Ferrugem do feijoeiro comum A ferrugem do feijoeiro comum é citada pelo fungura omicis appendiculatus var appendiculatus é distribuída mundialmente, embora seja ocorrência frequente, sua importância vem diminuindo ao longo dos anos. Entretanto, em alguns casos, pode ocasionar perdas elevadas se não forem dotadas medidas de controle. Os primeiros estudos da variabilidade patogênica de uromicis appendiculatus foram conduzidos por Hárter. No Brasil, um dos trabalhos pioneiros no estudo da variabilidade patogênica de uromicis appendiculatus foi conduzido por Gias e Costa. Como ocorre no meio das interações entre os pereiros patógenos impervariáveis, a coevolução desses levou ao desenvolvimento de vários genes de resistência nos pereiros. Crestamento bacteriano comum Chantanonas achonopode patovar facel Crestamento bacteriano comum é uma das doenças de origem bacteriana do feijoeiro comum. Sua distribuição abrange todo o território nacional. No Brasil, não existem estimativas de perda de colheita ocasionadas pelo Crestamento. Entre os principais métodos de controle, pode citar o uso de sementes de boa qualidade, rotação de cultura, uso de cultivados resistentes pela pesquisa para cada região e evitar o trânsito na cultura quando as plantas estiverem molhadas. Crestamento bacteriano de alo O Crestamento bacteriano de alo incitado pela bactéria Pseudomonas Sirigarpa tovar facelicola tem importância bem menor do que o Crestamento bacteriano comum. No Brasil, sua distribuição é as perdas que causam na cultura do feijoeiro comum. A doença dominada de vírus mosaico dourado e feijoeiro comum são desconhecidas. Da mesma forma que Xantomonas achonopode patovar facelicola também transmitida via semente. Assim, um dos principais meios de controle do Crestamento bacteriano de alo é o semente de boa qualidade fitossanitário. O vírus do mosaico dourado e feijoeiro comum A doença dominada de vírus mosaico dourado e feijoeiro comum é incitada pelo vírus bingold mosaico vírus é uma enfermidade altamente destrutiva podendo causar perdas de até 100% se a cultura for infectada precocemente. No Brasil, a resistência apresentada pelo feijoeiro comum não tem sido suficientemente para controlar a doença em condições de campo. Após vários anos, todos os genóticos testados foram suscetidos. Na América Central, vários testes de campo têm sido feitos com sucesso. Para este tipo de vírus que ocorre na América Central foram identificados os genes BGM1, BGP1 e BGM2. Vírus do mosaico do feijoeiro comum A doença do feijoeiro comum é incitada pela bactéria bingold mosaico vírus que é traduzida para o nosso idioma é o vírus do mosaico do feijoeiro comum. Ao longo dos anos, a importância dessa doença vem diminuindo graças à incorporação do gene 1 de resistência a novos cultivares para os programas de melhoramento dessa leguminosa. Conclusões A cultura do feijoeiro comum convive com vários problemas bióticos doenças causadas, por exemplo, fungos, bactérias, vírus, nematóides ou danos causados por insetos e os abióticos. A seca é um dos principais e mais analisados problemas abióticos afetando a produção do feijoeiro em todas as regiões produtoras do mundo especialmente no Nordeste Brasileiro. Os programas de melhoramento têm trabalhado para aumentar a tolerância de genósticos de feijoeiros aos estresses bióticos e bióticos com o objetivo de aumentar seu potencial produtivo tornando-o mais sensível às adversidades ambientais. O aumento da produtividade da maior parte das culturas pode ser atribuído aos ganhos genéticos, ao melhor uso de tecnologias de produção, às melhores práticas agronômicas e às melhorias dos ambientes de produção. Os resultados mostraram que a produtividade média das linhas obtidas aumentou com o decorrer dos ciclos seletivos possibilitando um ganho de 7,2%. Até o momento, entre todas as cultivares recomendadas, as duas que apresentaram maior forma de sucesso foram a Carioca, lançada pelo Instituto Agronômico de Campinas e a Pérola, desenvolvida pela Embrapa Arroz e Feijão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto